E aí pessoal, Servi Produções aqui com mais um novo vídeo, né, eu tô mostrando aqui pra vocês, olha, o tamanho desse matinho aqui, e olha quanta vida, é uma pequena planta, né, isso é muito fantástico aqui a natureza. E aí pessoal, gostou, curtiu? Comenta e compartilha nas redes sociais, isso é muito importante para nós, obrigado!